Juliette vendo seu Instagram pessoalmente e fica muito surpresa. Ela já sabia porque o Tiago já tinha falado com ela, mas não é a mesma coisa de olhando mesmo na tela. Ela olhou o Instagram dela e não caiu a ficha até agora. E ela tem dois Instagram, um de maquiagem profissional, que também já bateu um milhão. E tem o dela pessoal, que ela aposta de tudo, que está mais de 24 milhões. Ela ultrapassou a Grazi Massafera, que aliás, por coincidência ou não, falou com ela, deu um recadinho para ela e ela ficou toda boba, elogiou a Juliette, falando que ela foi o orgulho do Brasil, que ela foi maravilhosa e já já tem mais. A Juliette vai encontrar com o irmão dela e mais uma surpresinha, que está lá no hotel esperando ela. A mãe dela não pode vir, porque a mãe dela está no grupo de risco. Então o irmão dela, que está famoso também, o Instagram dele está bombando, está para receber ela. E já já eu vou postar mais vídeos de Juliette e sua trajetória aqui no canal. Então não perca que eu vou postar tudo para você.